O termo apóstolo tem o seu sentido básico de enviado. Sim, há outras pessoas no Novo Testamento que são chamadas de apóstolos, mas a gente tem que entender que o termo apóstolo tem o seu sentido básico de enviado. Ele significa alguém que é mandado em uma missão para cumprir um determinado propósito, mandado por alguém. Então esse é o sentido básico do termo apóstolo. E no Novo Testamento esse termo é usado em dois sentidos. Ele é usado nesse sentido primário, sentido mais lato, de alguém enviado, e nesse sentido é aplicado a Barnabé, Andrônico, Júnias, Timóteo, Silas, Epáfras. São pessoas que são nomeadas como apóstolos, e quando examinamos o contexto em que essa nomeação acontece, se percebe que é porque eles foram enviados por alguém ou por alguma igreja para cumprir uma missão. E o segundo sentido em que o termo apóstolo é usado no Novo Testamento é no sentido de título, de ofício, uma posição única. E nesse caso o termo sempre é usado para se referir ao apóstolo Paulo e aos doze discípulos de Jesus Cristo. Então, há outras pessoas chamadas de apóstolos do Novo Testamento, além dos doze Paulo? Sim, só que não no mesmo sentido em que os doze Paulo são nomeados apóstolos de Jesus Cristo, com as credenciais exigidas, testemunhas da ressurreição, inspiração, autoridade para realizar sinais e prodígios, lançar os fundamentos da igreja, escrever escritura. Nesse sentido, o apóstolo é usado para os doze Paulo de maneira exclusiva. Mas havia missionários, enviados, e eles são chamados de apóstolos nesse sentido secundário e não de ofício.